Top 1 Lilia do Mundo? Quase 3.800 pontos? Ah não, essa eu quero ver Caímos com o Top 1 Lilia do Mundo, mano Ó a trilha de glória lá Olha o chip lá Ah, cai contra o chip Tá contra o Lilia? Ele tá de X-Borg Tá ele? Não, não, 4.300 é de... 4.300 é de... É da cidade, tá ligado? Do Rio, do... Do Brasil Vamos lá, é AD, AP, Real, AP, AP Ó Vou me dar pro cara que tinha na minha rota aqui, mano Vai ser X-Borg Caralho, velho, não para passiva O problema é que contra a X-Borg, galera, o dano real ignora a minha armadura, tá ligado? Então se eu fizer a bota eu vou ter uma utilidade irrelevante Tem que buildar dano logo Porra, tá tentando resetar a passiva dele pra parar e ajudar o dano real, velho, não consegui, cara Caralho, gostei muito dessa mapa na talia, no cara, né? Ai, X-Borg Ai, X-Borg Soladinho, X-Borg Manda BPS Ai, Mutum, isso machuca Caralho Aentro Alha Daqui a pouco vem o machado na mão. É muito chororô, meu pai amado. Me, 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 O que é isso? Fechou Pô, mas top global chorando pra um miniozinho, véi Na moral, véi Não se fazem mais top global que antigamente, cara Não se fazem mais top global como antigamente, mutum Eu vou é virar mano, o dragão correu atrás da bolinha, só não vou porque meu time não vem. Eu acho que tinha esperado aí ó, eu caço a torre aqui. Então, vamos lá. É, achei que ia matar, mas não matei. Eu acho que é isso, mas eu acho que é isso. Não dá não T2, T2, primeiro Basta passar o T2 Batei aqui para não rejetar Batei aqui para não rejetar Batei aqui para não rejetar Lutar agora é ruim para mim Estou com muita hora para guardar Batei aqui para não rejetar Batei aqui para não rejetar Batei aqui para não rejetar Tinha que essa desespero na mão já mataram, achei que ia conseguir fechar antes. Ninguém vai passar aqui não. Eu acho que você já pegou a tua BR? Eita, um monte, cara. Ah, porque também se fosse tua BR também é novo, né? Ó, Zestk Lap Show que eu tenho agora. O que mais? É, Zestk Lap Show foi quando eu rankeava ainda, né? Foi quando eu tinha isso, antes que eu já peguei lances, mas na época não tinha, peguei top global. Funnel eu já peguei também, mas muito lá atrás. Natalia eu já peguei top 5 do mundo. Magos, né? Magos, CB, eu nunca peguei BR de arco. Porque na época não tinha. Lanteroy eu nem lembro de todos. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.